Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live do programa Ergonomizando com Débora Dengo. Qual é o tema de hoje? Análise ergonômica do trabalho para os trabalhos em home office ou teletrabalho, né? Traduzindo para a nossa língua. Vamos começar do começo, né? O que é análise ergonômica do trabalho de uma forma bem rápida para não calejar vocês que já estão aqui há mais tempo nas aulas. A análise ergonômica do trabalho é um estudo, um estudo mais profundo das condições de trabalho onde o empregador, né? Contrata um profissional da ergonomia para realizar essa análise ergonômica e o principal objetivo dessa AET, né? A sigla AET, Análise Ergonômica do Trabalho o principal objetivo dela é encontrar nesses trabalhos, nessas atividades, situações que precisam de uma adaptação das condições psicofisiológicas dos trabalhadores. Adaptar o trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. Quando houver essa necessidade de adaptação, que não é em todos os casos, a outra finalidade da AET é você recomendar melhorias ergonômicas para fazer essas adaptações psicofisiológicas aos trabalhadores e também atender as normas, né? De ergonomia, normas nacionais, normas internacionais e tudo mais. Então, de uma forma breve, essa é a análise ergonômica do trabalho. Quais são as empresas que precisam de AET hoje? Na atual NR17 que está em vigor, as empresas que precisam de AET, de análise ergonômica do trabalho, são todas as empresas que tiverem empregados, tá? Porque eu digo isso, uma empresa que é só eu, por exemplo, não preciso de uma AET. Se eu tenho empregados, eu preciso de uma AET. Pode ser que isto mude? Sim, com a nova NR17 pode ser que este critério para a elaboração de AET mude. Lembrando que o texto da nova NR17, ele está em pauta ainda, sendo discutido. Oficialmente ele não foi publicado ainda. Reforço que essa live, a gente está, essa aula foi gravada de aviso, está sendo feita dia 21 de setembro de 2020. Pode ser que tenham alterações, o meu objetivo é que essa aula fique por um bom tempo disponível. Então, só para reforçar, pode ser que alguém assista e tenha ocorrido mudanças, né? Mas hoje todas as empresas precisam fazer, tá? E o que é o trabalho em home office, né? Home office, que é uma palavra americanizada, né? Aqui para nós, que traduzindo aqui para nós é trabalho em teletrabalho. Tá? No sentido literal, é o escritório em casa. Home office, né? Office é escritório, home é casa. Então, o meu escritório em casa. Então, toda vez que o trabalhador, ele pertence a uma organização ou não, e ele trabalha em home office, ele está fazendo o seu trabalho em casa. Tem muitas pessoas que já trabalhavam em home office antes da pandemia. Tem muitos profissionais autônomos que trabalham em home office. Mas hoje a gente vai focar mais nos empregados de corporações que trabalham em home office, pois são essas pessoas, esses profissionais que têm a exigência legal de se fazer uma análise ergonômica do trabalho. Então, a gente sabe que tem muitos profissionais que já atuam em home office, mas que muitos deles são autônomos. Então, não tem aquela obrigatoriedade legal de fazer a análise ergonômica. Embora saibamos que todo mundo que pudesse fazer, né? Que tivesse esse conhecimento, que tivesse esse investimento disponível, todo mundo deveria fazer, né? Sendo autônomo ou sendo os empregados. Porque a gente que faz esse trabalho, a gente sabe o quão rico ele é, o quanto ele ajuda os profissionais no dia a dia de trabalho, né? Com pequenos ajustes, muitas vezes, transforma a rotina, a qualidade de vida dos trabalhadores. Mas hoje a gente vai focar nos empregados, tá? Então, tem uma questão só que eu quero dar um gancho. Não é só o trabalho dentro da casa do trabalhador que é classificado como home office ou como teletrabalho. Teletrabalho e home office também classifica os tipos de trabalho que tem um segundo local de trabalho que não é a empresa. Então, por exemplo, a minha casa, ela é muito barulhenta, tem crianças, os vizinhos não colaboram. Eu não tenho espaço pra trabalhar na minha casa, eu não tenho equipamentos imobiliários ou a minha internet é ruim, enfim. Se esse trabalhador, ele trabalha num café, por exemplo, num café que tem esse serviço, por exemplo, o Starbucks é muito famoso mundialmente por várias pessoas irem lá trabalhar, pessoas vão diariamente, inclusive. Esse tipo de trabalho, na nossa classificação, também é um tipo de home office, tá? Pode ser dentro da casa da pessoa ou em outro local que não seja a empresa, como um café e tudo mais, um restaurante, por exemplo. Mas, de novo, vamos focar no trabalho dentro da casa das pessoas, primeiro porque é o mais comum e, segundo, porque hoje isso é o que está em alta, até porque, como estamos passando por uma pandemia, também não é tão aconselhável você ir até os locais como cafés, restaurantes, co-workings, de repente, pra fazer esse trabalho, né? Que a gente tá tomando alguns cuidados redobrados nesse período. Então, vamos focar hoje a nossa aula. Trabalho em home office de empregados de empresas e home office, de fato, dentro da casa deles, tá? Mas, por que que é muito importante você assistir essa aula até o final? Primeiro, você vai ter inúmeras dicas riquíssimas pra elaboração da sua ET em home office, tá? Para os trabalhadores em home office. Segundo, porque essa realidade, ela existe e ela não vai acabar, tá? No primeiro momento da pandemia, o principal era manter as pessoas em casa por conta do risco biológico de contaminação. Agora, que já passaram sete meses, o principal fator que está sendo observado, cuidado e analisado é a saúde dos trabalhadores tirando o vírus. A gente já tem todas as diretrizes para os cuidados do vírus, mas agora a preocupação maior é a saúde mental dos trabalhadores, a saúde física, né? A organização do trabalho, a saúde mental, enfim, cognitiva, psicossocial, a questão do isolamento é isso que está em pauta agora, tá? E um terceiro motivo é porque com tudo isso, o Ministério Público do Trabalho emitiu, né? Entrou em vigor uma nota técnica somente sobre o trabalho em home office, sobre cuidados, diretrizes, parâmetros. E pasmem, eu não sei quem aqui já leu essa nota técnica, após a live eu me comprometo a enviar essa nota técnica lá no meu canal do Telegram, no canal Ergonomizando com Débora Deng, então se você não está no canal ainda, depois da live, clica no link do meu perfil e entra lá, é um canal gratuito, livre e aberto, eu vou compartilhar lá o PDF. Pra quem já leu, vocês vão concordar comigo, quem ainda não leu essa nota técnica, pasmem, ela tem oito páginas e pelo menos quatro páginas trata de Ergonomia. Porque o trabalho em home office é 100% Ergonomia. É muito difícil ter um risco de acidente de trabalho, de outros fatores de higiene ocupacional, porque é um ambiente controlado dentro da casa da pessoa. Tudo que sobra, tudo que resta é Ergonomia pura. E a gente vai falar sobre essa nota técnica, por isso que é importante você estar aqui nessa aula e continuar aqui nessa aula, porque a gente vai falar sobre como fazer a ETA em home office, e a gente vai falar sobre essa nota técnica, que todo profissional da saúde, segurança do trabalho precisa entendê-la. Então, eu vou pegar os principais pontos dela e depois você vai no meu canal do Telegram e vai se comprometer aqui comigo em ler essa nota técnica na íntegra, tá? Pra você entender melhor e tirar o melhor aproveito. Da mesma forma que eu estou comprometida aqui com você toda semana dando uma aula, você também vai se comprometer em ler essa nota técnica até o final depois, tá? Então, por conta de tudo isso, essa live é extremamente importante, essa aula sobre análise ergonômica do trabalho no home office, tá? Essa nota técnica, só pra você saber, é o número 17, a gente já vai falar sobre isso. Vamos lá. Gente, antes de entrar na nota técnica em como fazer análise ergonômica do trabalho, eu queria trazer uma curiosidade pra vocês, porque eu já realizei análise ergonômica do trabalho em home office, mesmo antes da pandemia. Teve duas situações bem bacanas que eu vou compartilhar com vocês, até porque isso pode acontecer com vocês, e vocês já saberem como prosseguir com isso. A primeira vez que eu realizei uma ETA em home office foi de uma funcionária do TRE, tá? Do Tribunal Regional Eleitoral, isso. Ela precisava de uma ETA e de um laudo de um profissional que permitisse com que ela iniciasse o trabalho em home office. Então, como que era? Ela iria ser transferida de estado, só que ela iria manter o seu trabalho no estado que ela já trabalhava, tá? E pra ela fazer essa migração e poder trabalhar em home office, representando o TRE do estado inicial que ela iniciou o trabalho, ela precisava fazer uma análise ergonômica dessa nova casa que ela iria trabalhar, dos equipamentos imobiliários, de tudo, e uma aprovação, ou seja, um laudo que dissesse, a trabalhadora está apta para iniciar o trabalho em home office. Esse era um dos pré-requisitos para essa funcionária, funcionária pública, né? Iniciar, poder fazer a sua mudança e iniciar o trabalho em home office. Nessa ocasião, não tinha pandemia, eu fui no home office dela e fiz análise ergonômica do trabalho, como tem que ser feita que a gente já vai falar sobre isso. A segunda situação também foi bem diferente dessa. Eu estava fazendo uma análise ergonômica de uma indústria que faz asfalto, tá? Numa indústria que faz asfalto. E um dos funcionários era um engenheiro, um senhor de idade já, extremamente experiente, competente. E esse engenheiro, ele só visitava as obras de uma, duas vezes por semana. Primeiro por conta da idade dele e tudo mais, e porque a carga horária, também por conta da idade dele, era menor, né? Nessa empresa, era uma carga horária pequena. Esse engenheiro, ele era tão experiente, tão bom no que ele fazia, que a empresa queria manter ele até o máximo que ele conseguisse, né? Em termos físicos, intelectuais, se manter nessa empresa. Então, esse funcionário, todos os dias que eu ia na empresa, ele não estava lá. E ele era um senhor de idade, também tinha que respeitar os limites dele e tudo mais. O que a gente acordou nessa situação? Que eu ia fazer análise ergonômica à distância. Ou seja, pelo home office dele. Então, ele visitava as obras de uma, duas horas por visita, uma, duas vezes por semana no máximo. E o restante da carga horária dele, que era pequena para questões administrativas e tudo mais de gestão, ele já fazia no home office. Então, eu já fiz essa análise ergonômica com esse trabalhador, nesta época, alguns anos atrás, através do home office de forma online. Então, isso eu já fiz, mesmo antes dessa pandemia, também fiz durante a pandemia, já. Então, para mim, é um pouco mais fácil falar de algo que eu já fiz. É muito difícil para profissionais, professores, instrutores, falar e ensinar algo que nunca, a pessoa, o profissional nunca fez na prática. Porque acaba que fica só na teoria, né? Na hora que você, que está aqui me ouvindo, for aplicar na prática, não vai dar certo. Ou terão vários furos ali, que como a pessoa não passou na prática, ela não consegue te passar para você executar. No meu caso, não. Eu já fiz antes da pandemia, já tive essas duas experiências. Tirando essas duas experiências, todas foram 100% presenciais nos clientes. E na pandemia, eu também realizei. Então, eu vou passar para vocês, de forma prática, como que eu fiz e tudo mais. Vou falar agora com vocês sobre a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que saiu semana passada. É de número 17. Depois da live, eu vou compartilhar com vocês no meu canal do Telegram. E assim, gente, depois vocês vão ler na íntegra, quem ainda não leu, e vocês vão ver. 50% dessa nota, pelo menos, é de ergonomia. As outras coisas, é relacionado, mas foge um pouquinho, mas assim, pelo menos, 50% dela é ergonomia pura. Ela tem 8 páginas, então, não tem como eu ler ela na íntegra, eu vou passar por todos os itens dela, mas eu vou pegar os principais, os que explicitamente falam sobre ergonomia, para você ver como isso é importante, e como os profissionais, as empresas, precisam de nós, profissionais da ergonomia, mais do que nunca, nesse momento. Se vocês quiserem ir anotando os locais que estão na nota técnica, isso que eu vou falar para vocês é bacana, que aí depois, se você está com um tempinho curto, você vai ler isso na íntegra, e depois, quando tiver um tempinho maior, lê ela inteira, tá? Mas só para, de repente, alguém já está com a nota técnica, e querer me acompanhar também, porque essa nota rodou em vários canais, essa semana, semana passada. Primeiro, eu vou começar lá na página 4, no segundo parágrafo, tá? Eu estou aqui com a minha outra máquina, eu vou ler por aqui para vocês, na íntegra, para vocês verem a profundidade disso. Segundo parágrafo da página 4. Considerando que o teletrabalho, seja na residência da trabalhadora ou trabalhador, seja em telecentro, deve ser considerado como local de trabalho, exatamente onde a pessoa deve permanecer ou tem de comparecer sob controle direto ou indireto, da empresa ou pessoa do empregador. devendo ser adaptada as diretrizes da NR17 de telemarketing para a realidade do teletrabalho nos pontos em que há similitude das condições de trabalho. Calma aí que eu vou traduzir isso para vocês. Primeiro, lembra daquele gancho que eu já falei antes? O home office, o teletrabalho pode ser na casa da pessoa ou em um ambiente designado ali para ela que não seja a empresa. Então, a gente deu exemplo de cafés, de co-workings, de restaurantes, né? Mas como a gente está no meio de uma pandemia, a maioria das pessoas se mantém em suas casas, tá? E ali, de cara, ele já fala devendo ser adaptada as diretrizes da NR17 de telemarketing para a realidade do teletrabalho nos pontos em que há similitude das condições de trabalho. O que é similitude? É semelhança. Ou seja, de forma primária, não é para aplicar o anexo do telemarketing, do teleatendimento, em todos os trabalhos em home office. Primeiro é para os trabalhos em que tem a semelhança do telemarketing. Primeiro, vamos distinguir. Gente, teletrabalho é uma coisa. Telemarketing é outro tipo de trabalho. O teletrabalho, ele envolve todos os trabalhos remotos com computador. Só que o telemarketing é especificamente aquele trabalho onde os profissionais têm que ficar em contato com clientes. Exemplos práticos para você entender. Fazendo vendas, fazendo cobranças, fazendo resolução de problemas, em saque, essas coisas, tá? Então, por exemplo, eu trabalho no teletrabalho, que é o quê? Eu faço as minhas análises ergonômicas em home office. Mas eu trabalho em telemarketing? Não. A minha classificação de trabalho não é de telemarketing. Então, quando essa nota técnica fala sobre aplicar a NR17, sim, em todos os locais de trabalho. Só que especificamente a parte do telemarketing nos trabalhos semelhantes ao telemarketing. Então, por exemplo, eu faço minhas análises ergonômicas hoje em home office, estou em teletrabalho, eu preciso aplicar todo o anexo da NR17, que é o anexo 2, né? Todo o anexo de telemarketing aqui no meu home office? Não, porque o meu trabalho não tem similitude, ou seja, semelhança com o telemarketing. Ele é diferente, tá? Se o trabalho for especificamente de telemarketing, ou tiver muita semelhança com esse trabalho de telemarketing, muito contato com o cliente, cobranças, vendas e tudo mais, mas sim, aí aplica-se a NR17 com a questão do telemarketing, o anexo 2 do telemarketing, ok? Muitas pessoas já fizeram confusão com isso. Lógico, seria o mundo ideal se o anexo 2 da NR17, que trata só de telemarketing, fosse aplicado em todos os trabalhos, porque ele é muito bem elaborado, ele previne de uma forma muito grande, né? Só que não é necessário, tá? Até por isso que esse anexo é específico para os trabalhos de telemarketing, teleatendimento, tá? Então, o teletrabalho tem essa diferença do telemarketing, tá? E a gente foca nesse tipo de análise, recomendação, cobrança, cumprimento de legislação para os trabalhos que são de telemarketing, ou que tem essa similitude, que é semelhança. Agora, eu continuo na página 4, Mas eu vou para o parágrafo 5, tá? Considerando que o teletrabalho digital deve ser realizado de forma a garantir a excelência e condições de qualidade quanto ao seu desempenho, favorecendo a proteção social do trabalho, o que exige necessária observância aos parâmetros da ergonomia, em especial a NR17, seja quanto aos equipamentos, ou seja, mesas, assentos, etc. seja quanto à postura física e principalmente quanto à organização do trabalho que leve em consideração os seguintes aspectos. Gente, isso tudo é ergonomia pura. Então, o que está falando aqui? Está exigindo que as empresas consigam observar tudo isso mesmo no teletrabalho, mesmo em home office. Isso aqui é praticamente esse parágrafo da nota técnica 17 do Ministério Público do Trabalho, basicamente é a NR17 copiando e colando, um trecho dela, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que não é porque o trabalhador está em home office, na casa dele, que ele não precisa adotar uma postura bacana, não é a postura ideal, mas uma postura que não te traga desconforto, os dores, né? Não é porque ele está em home office que ele não precisa ter equipamentos imobiliários adequados e não é porque ele está em home office que ele não tem que ter uma organização do trabalho bem definida, em questão de horários, de ritmo de trabalho, de pausas, de intervalo, de refeição, tá? Então, é isso que ele está querendo falar, traduzindo numa linguagem simples de entender. Não é porque ele está na casa dele que as regras deixam de valer. Muito pelo contrário. Agora, mais do que nunca, tem que ser reforçado esses parâmetros para o trabalhador não adoecer. Agora, eu continuo na página 4, mas estou no sexto parágrafo. Gente, essa vocês anotem com asterisco. Olha isso aqui. Considerando que deve ser priorizada e implementada, ainda que de forma gradual, a análise ergonômica do teletrabalho quanto aos aspectos anteriormente citados, que foi postura, equipamentos imobiliários, análise organizacional, etc. Pois a observância das normas ergonômicas desta forma garante, concilia, pondera e otimiza a eficiência econômica e proteção social do teletrabalho, garantindo a valorização social do trabalho e da livre iniciativa. Gente, tem um item dessa nota técnica que fala de forma explícita sobre a análise ergonômica do trabalho, que ela deve ser priorizada e implementada, mesmo que de forma gradual, óbvio, né? Fazendo uma quantia de funcionários por vez. Então, assim, gente, preparem-se. Prepare-se não. Se prepare agora, tipo, não é ah, faça isso semana que vem, mês que vem. Não. Esta demanda de trabalho vai ficar muito ativa. A gente não tem profissionais pro número de demanda que vai ter. Por quê? Tá aqui escrito que as empresas precisam fazer análise ergonômica do teletrabalho. Teletrabalho é um funcionário por vez. Não tem como eu fazer análise ergonômica por grupo homogêneo. Neste momento, não dá. Porque cada um tem uma casa, cada um recebeu um aporte diferente um do outro, ou equipamentos ou mobiliários, ou tem uma jornada diferente, enfim. Tem que ser de forma individual. Então, assim, pensa uma empresa de teleatendimento que tem mil funcionários. Uma vez, dava sim pra fazer grupo homogêneo. Mas se esses trabalhadores estão em casa, não dá mais. Tem que ser de forma individual. Nenhuma casa é igual a outra. Nenhuma realidade é igual a outra. Então, assim, isso está no sexto parágrafo da página 4. Não está em letras miúdas, nas entrelinhas, na nuvem. Não. Está de forma incisiva. Deve ser priorizada e implementada a análise ergonômica do trabalho no teletrabalho ou no home office. Tá? Gente, se você não está ainda oferecendo esse tipo de serviço, coloque no seu portfólio de serviços hoje. Sai dessa live, lê a nota técnica na íntegra e adiciona isso no teu portfólio de serviços. Tá? Agora, a gente vai para a página 5. Não sei se tem alguém me acompanhando, mas só para vocês se localizarem depois. Tá? Na página 5, no item 2.1. Vamos lá. O teletrabalho deve ser exercido em condições de qualidade de vida e de saúde do trabalhador, abrangendo não só a ausência de afecção ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e gênero do trabalho. O que que este trecho dessa nota técnica está nos alertando, está nos dizendo? Que o teletrabalho não é só para prevenir, o único objetivo é prevenir as afecções, a pandemia, o vírus, a contaminação. Não, ele também deve proporcionar uma prevenção a nível físico e a nível mental. E enfativa segurança do trabalho e higiene ocupacional que entre a ergonomia dentro de segurança do trabalho. Então, assim, gente, está muito claro, ok, estamos combatendo a pandemia com uma dessas opções que é o teletrabalho, mas não podemos deixar de olhar, de observar e cumprir com as condições de ergonomia, de saúde, segurança do trabalho e etc. Tá? E nesse mesmo trecho, no item 2.2, olha, presta atenção, anota com asterisco também. O teletrabalho exige necessariamente adaptação e treinamento principal e complementar se necessário, incluindo treinamento mínimo para o teletrabalho para fins de qualificação e motivação das pessoas de forma que sejam atingidos níveis adequados de segurança e higiene. primeira demanda de trabalho que veio nova com a pandemia, análise ergonômica do trabalho em home office. Segunda demanda, treinamentos para o trabalho em home office. Eu já fiz vários também, tem alunos meus que já fizeram também, mas aqui, ó, tá explícito. o teletrabalho exige necessariamente adaptação e treinamento. Tá escrito na nota técnica. E aqui ele coloca principal e complementar se necessário. Então, o que seria um treinamento principal? Por exemplo, o treinamento que já existe lá para operadores de telemarketing. E complementar se necessário seria o que, por exemplo? Treinamento de como regular a sua mobília em home office porque isso é um complemento e isso não existia antes da pandemia, né? Não estava na norma isso, não estava previsto. Então, é um treinamento complementar. Claro, pode unir os dois em um só, mas os principais e os complementares também quando necessário. Então, assim, gente, mesma coisa se você ainda não está oferecendo serviço de treinamentos de ergonomia em home office, sai dessa live hoje e adiciona no seu portfólio correndo, tá? Depois de ler a nota técnica e depois de assistir a live. Porque essa demanda existe, é real. Eu já fiz treinamentos vários de ergonomia nessa pandemia online de forma, com os teletrabalhos, tá? E não é algo passageiro, a gente sabe, inclusive até mesmo, ah, resolveu a pandemia, veio a vacina, tá tudo bem, muitas empresas e muitos trabalhadores vão optar por permanecer em home office, né? E como a gente não tem essa previsão ainda, então a gente pode ficar bem tranquilo que esse trabalho vai permanecer por muito e muito tempo, tá? Mesmo depois de resolvido tudo isso que a gente está passando. agora eu vou para a página 6 com vocês, item 3, tá? Observar os parâmetros de ergonomia, seja quanto as condições físicas ou cognitivas de trabalho, por exemplo, mobiliário e equipamentos de trabalho, postura física, conexões à rede, design das plataformas de trabalho online, quanto da organização do trabalho, por exemplo, o conteúdo das tarefas, exigência de tempo, ritmo de trabalho e quantas relações interpessoais do ambiente de trabalho, por exemplo, formatação das reuniões, como elas serão feitas, transmissão das tarefas a serem executadas, feedback dos atendimentos dos referidos parâmetros nos termos da lei, bem como limitações, procedimentos e determinações dos órgãos de controle. Então, gente, o que ele está falando aqui? É uma análise ergonômica completa. Ele falou aqui sobre imobiliário, falou sobre postura, falou sobre organização do trabalho, falou sobre questões interpessoais, psicossociais, falta alguma coisa? Ele exige algo completo, uma análise ergonômica completa, um treinamento completo, observar isso e começar a cumprir de forma íntegra, porque todo mundo entendeu que não vai ser passageiro, se fosse passageiro, ok, vai acabar, não precisa eu criar uma nota técnica, não precisa eu fazer uma análise ergonômica, não precisa eu fazer um treinamento, porque eu sei que vai passar, mas não é a nossa realidade. A realidade é que vai se manter e por muito tempo e talvez de forma vitalícia para algumas pessoas. Então, ele está dizendo isso, gente, é um parágrafo gigante, vocês viram que foi um tempinho aí para ler, depois vocês leem na íntegra também, mas assim, o que eu acho interessante, este trecho aqui, oferecendo ou reembolsando os bens necessários ao atendimento do que ele citou acima. Então, presta atenção, agora eu vou responder a dúvida do Ricardo, que ele perguntou assim, gostar antes, gostaria de saber até que ponto a empresa tende a interferir no ambiente de trabalho do trabalhador. Olha o que essa nota técnica diz, a empresa precisa oferecer ou reembolsar os bens necessários ao atendimento dos referidos parâmetros acima e todos nos termos da lei. Então, por exemplo, condições físicas ou cognitivas de trabalho e ele dá o exemplo do mobiliário. O trabalhador tem que atender, tem que trabalhar com o mobiliário de acordo com as normas vigentes. E se ele não tem já, quem tem que oferecer é a empresa. Outra coisa, equipamentos de trabalho. O trabalhador precisa de bons equipamentos de trabalho. se ele não os tem ainda, a empresa precisa fornecer. E a empresa ela pode fornecer ou o trabalhador compra e a empresa reembolsa. Só que qual é o problema disso? O trabalhador sabe qual é a melhor cadeira para ele? O trabalhador sabe qual é a melhor mesa para ele? Por isso que a gente tem que difundir a ergonomia de forma diária. Eu estou aqui difundindo com vocês que a grande maioria são profissionais e vocês tem que começar a difundir para mais pessoas principalmente para quem é trabalhador e não profissional da área. Por quê? As pessoas tem que saber que não é ir lá no mercado e comprar uma cadeira qualquer ou a mais barata ou a mais bonita. Porque o barato só é caro. As pessoas tem que saber que não é só um improviso uma adaptação simples que tem que ter um equipamento adequado. Por isso que as lives a difundir a ergonomia é importante de mim para vocês de mim para os profissionais trabalhadores autônomos de mim para as empresas de vocês para os profissionais de vocês para as empresas para a gente educar a população e as empresas de que não é só vai lá e compra que eu te reembolso. Não! Porque se não for ergonomicamente correto não vai resolver. Então não adianta o trabalhador ir lá e comprar uma cadeira de plástico sem estofamento sem regulagens e a empresa reembolsar ele que está tudo certo. Não! Ele vai ter dores ele vai trabalhar de uma forma pior ele vai ter desconforto ele não vai render tanto ele não vai se concentrar da maneira adequada porque está doendo então a gente tem que difundir muito principalmente agora que essa nota técnica foi lançada porque até pouco tempo atrás a gente não sabia quais seriam as regras o que seria certo o que seria errado o que eu poderia fazer como eu poderia orientar a gente não sabia agora a gente sabe a gente tem a nota técnica então Ricardo até onde a empresa pode interferir no ambiente do trabalho ela precisa cumprir com todos os requisitos do NR17 das nossas normas das nossas leis e se o trabalhador não puder ou não ter isto porque por exemplo eu trabalho em home office eu já tenho tudo montado se eu fosse trabalhadora de uma empresa a empresa não precisaria fazer nada aqui em casa porque eu já tenho agora se eu não tenho nada disso a empresa tem que interferir sim obviamente de forma positiva então tem que fornecer uma cadeira uma mesa adequada um bom suporte para monitor um mouse independente um teclado independente uma iluminação complementar se a casa da pessoa for escura então é nisso que ela vai interferir e também tem o controle da jornada eu não vou entrar nesse item da norma porque senão ficaria muito extensa a live mas depois eu preciso que vocês leiam na íntegra porque tem um item que diz que também a empresa precisa fazer o controle da jornada então é positivo fazer o controle da jornada no começo a gente pensou a empresa vai ficar me cuidando não sei o que isso é bom porque tendo o controle da jornada o trabalhador também vai ter a hora de parar também vai ter a hora de pausa e isso tem vários aplicativos e softwares que fazem tá então é até aí que a empresa interfere ela precisa fornecer imobiliário equipamento adequado uma postura boa que só é conseguida através de bons imobiliários e de um bom treinamento ela precisa fornecer uma conexão de rede boa se o trabalhador não tiver né que mais que temos aqui é design das plataformas online então tem que fornecer um bom design uma boa interface pra ele trabalhar na casa dele se ele não tem isso ela tem que fornecer então tudo que ela precisa cumprir isso tá bem nesse nesse terceiro nesse observar que é o item 3 da página 6 da nota técnica diz tudo aquilo e tudo aquilo tem que ser cumprido e a empresa tem que interferir pra cumprir tudo aquilo com o que for necessário com o que for necessário pra cumprir tudo aquilo a empresa tem que interferir e o ideal seria esse negócio de reembolsar né eu prefiro que a empresa forneça do que a empresa reembolse o trabalhador na compra porque é muito mais garantido que a empresa corra atrás de um profissional de ergonomia pra comprar o melhor equipamento o melhor mobiliário que se adapte na maioria das casas por exemplo e que seja ergonomicamente correto do que que cada profissional vá atrás do seu e a gente sabe que a massiva a maioria não vai buscar ajuda vai comprar o mais bonito ou vai comprar o mais barato pra não ser muito oneroso pra empresa e vai acabar que não vai ser adequado e pode ter um retrabalho uma recompra uma troca ou ficar inadequado né não optarem por trocar enfim então tem que tomar muito cuidado tá que ainda na página 6 no item 4 eu já vou a caixinha de perguntas tá bombando eu já vou abrir pra responder deixa eu pode mandar que eu já respondo item 4 pra quem chegou agora análise ergonômica pra home office e a nota técnica do ministério público do trabalho sobre isso tá item 4 da nota técnica garantir ao trabalhador em teletrabalho e em especial no telemarketing aplicação da NR17 anexo 2 prevendo-se períodos e procedimentos adequados de capacitação e adaptação para introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos que traga alterações sobre os modos operatórios dos trabalhadores então o que que ele tá dizendo aqui de novo ele enfatiza e coloca pra cumprir o anexo 2 da NR17 para os trabalhadores de telemarketing de fato para os demais trabalhadores em teletrabalho cumprindo com a NR17 não com o anexo tá ok tá e tem que fazer capacitação e adaptação se os processos mudarem quando começar a trabalhar em home office ou seja isso é óbvio né porque se não treinar as pessoas se não adaptar vai ser dinheiro jogado fora porque o trabalhador não vai conseguir render como ele deveria como precisaria então isso na verdade já já vem sendo feito mas olha aqui esse segundo trecho desse mesmo item 4 a garantia de pausas e intervalo para descanso repouso e alimentação de forma a impedir sobrecarga psíquica muscular estática de pescoço ombro e dorso e membros inferiores olha só ergonomia pura então aqui no item 4 ele diz o empregador ele tem que garantir pausa intervalo boa alimentação repouso para impedir sobrecarga psíquica e muscular estática de braço punho cotovelo ombro membros inferiores isso é ergonomia pura gente e além disso com a devida adequação da equipe as demandas da produção de forma a impedir sobrecarga habitual do trabalhador ou seja tem que readequar a equipe se a demanda aumentou se os processos ficaram um pouco mais lentos ficou um pouco mais demorado por conta desse distanciamento a equipe tem que ser reorganizada para não sobrecarregar ninguém a gente viu que isso aconteceu muito e para fechar eu estou ainda na página 6 mas agora no item 6 isso é bem bacana instruir os empregados de maneira expressa clara e objetiva quanto as precauções a tomar a fim de evitar doenças físicas e mentais e acidentes de trabalho bem como adotar medidas de segurança como intervalos e exercícios laborais olha isso gente como essa nota técnica foi profunda mesmo se necessário uma das medidas de segurança são intervalos e exercícios laborais e isso é muito necessário ninguém mais aguenta ficar com esse negócio fechado trancado o exercício físico o exercício laboral é a melhor coisa que pode ser feita nesse momento estou trabalhando em casa academias fechadas não posso passear não posso sair a melhor opção é fazer exercício não tem não existe outra meditação é muito bom o yoga é muito bom mas o exercício ele vai ter os efeitos fisiológicos muito bons para esses profissionais tá então gente olha só eu peguei um resumo do que diz a nota técnica por conta do tempo o resumo olha só quanto tempo a gente já ficou falando só com o resumo dos itens principais depois vai no canal telegram e lê a nota técnica na íntegra que no final da live eu vou postar para você ver como mais de 50% dessa nota técnica assim disparado é ergonomia pura então é a principal coisa que as empresas precisam olhar e executar agora é análise ergonômica ela trabalha em teletrabalho em home office e treinamentos de ergonomia é o principal já foi conhecido executado os controles para a covid-19 agora é a ergonomia não tem para onde fugir não tem para onde correr não tem outras coisas a serem vistas agora que não sejam a prioridade da ergonomia tá porque as pessoas estão adoecendo elas estão com estafa mental elas estão sob estresse elas estão com longas jornadas elas estão trabalhando de forma horrível em casa sem equipamentos sem imobiliários e agora mais do que nunca as empresas e os trabalhadores precisam de nós antes de entrar na parte técnica de elaboração de item home office eu preciso reforçar com vocês sempre que vocês tiverem a oportunidade de conversar com as empresas optem por você orientar as empresas qual imobiliário comprar tá porque não é só comprar uma cadeira e uma mesa se fosse assim nas nossas dezenas e centenas de análises ergonômicas a gente não via tantos equipamentos imobiliários errados como a gente vê se a gente via nas empresas físicas imagine agora em home office que cada um compra o seu então não percam a oportunidade de educar se você tem um perfil pessoal de instagram pode ser que você esteja me assistindo com perfil pessoal que você tem lá centenas de amigos que te acompanham orientem eles comecem por quem é próximo de você olha só se tem alguém aqui do meu círculo de pessoas que está trabalhando em home office deseja ou vai comprar equipamentos imobiliários me procure porque não é só lá e comprar mais bonito ou mais barato senão você vai comprar errado e vai ser o dobro do valor do retrabalho do esforço do tempo gasto e não vai te ajudar tá então esse era o gancho antes de entrar na ET agora que você já viu que essa realidade de teletrabalho veio pra ficar que você já viu os principais itens dessa nota técnica que pedem análise ergonômica do trabalho e treinamento de ergonomia vamos falar sobre como realizar análise ergonômica no home office tá primeiro de tudo você acabou de ver que essa nota técnica do ministério público do trabalho ela fala sobre praticamente uma análise ergonômica com todos os itens porque falou de organização do trabalho falou sobre psicossocial cognitivo falou sobre equipamentos falou sobre imobiliários falou sobre a postura né ela só não entrou em detalhes de forma explícita sobre a parte ambiental e a gente já vai entender por quê né porque não tem como eu ir lá quebrar uma parede do meu do meu funcionário trocar uma janela que custa 3 mil reais eu tava orçando aqui pra fazer colocar uma janela anti ruído porque eu moro numa rua bem movimentada e uma janela é 3 mil e 500 reais então não tem como a empresa quebrar o teto e fazer um projeto de iluminação na casa da pessoa então essa também complementando a dúvida que o Ricardo perguntou sobre até onde a empresa pode intervir né ela até pode só que olha o custo disso e o trabalho que dá né mas as empresas não vão e até invasivo quebrar uma parede trocar uma janela colocar um projeto de iluminação esse é um limite que não é o adequado chegar né antes disso com melhorias um pouco mais simples né não tão complexas nem tão caras então assim primeiro a gente a gente já viu que tem que ser a nota técnica que exige que se atenda a tudo de ergonomia né todos os parâmetros menos ambiental que ela não entrou de forma explícita por conta disso então sabendo disso como vai ser a análise ergonômica do trabalho pro home office exatamente da mesma forma como você já fazia antes porque ela não pede a faça isso mas isso não precisa não ela exigiu tudo de forma completa e você pode ler a nota técnica depois pra reforçar isso exceto a questão ambiental então primeiro ponto você não precisa modificar a sua estrutura de AET o seu método de AET você pode usar ele exatamente da forma como você já utilizava porque você viu que pede tudo a NR17 está quase na íntegra nessa nota técnica então por exemplo eu tenho um método de AET os alunos do meu treinamento utilizam o meu método de AET eu e os meus alunos vamos continuar utilizando a mesma estrutura o mesmo método pra análise ergonômica em home office ponto esse é o primeiro pseudo problema resolvido porque você não precisa modificar a sua AET pro home office você viu aqui comigo que essa nota técnica exige tudo e mais um pouco que está na NR17 que está em normas que a gente sempre utilizou ou que sempre já precisava estar utilizando esse é o primeiro ponto o segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a entrevista então uma vez que antes a entrevista era a gente lá na empresa presencial entrevistando as pessoas pra coletar as informações os feedbacks a questão organizacional psicossocial cognitiva análise qualitativa das coisas subjetivas agora não é mais presencial por conta da pandemia como que vai ser online e ao vivo Débora como que eu faço uma entrevista com os trabalhadores das empresas dessa forma tem dezenas de opções hoje mas eu vou dar a primeira opção que é o que eu uso há quatro anos que é o Zoom Z-O-O-M é um aplicativo um software que ele faz reuniões até 40 minutos reuniões ao vivo é gratuito você não precisa pagar nada por mês pra utilizar se você costuma ficar mais que 40 minutos nas suas no meu caso eu pago a versão premium porque eu utilizo nos meus cursos online então pra mim é super vantajoso pagar mesmo que a minha entrevista dure mais que 40 minutos com o trabalhador eu vou eu utilizo ele porque ele é minha ferramenta paga que eu posso ficar 10 horas se eu quiser ao vivo com ele que ele não cai a forma gratuita é até 40 minutos tá se você costuma ficar mais que 40 minutos nas entrevistas isso é ótimo parabéns você pode usar o Google Meeting então Google Meeting Meeting M-E-E-T-I-N-G até a última vez que eu vi ele era gratuito você conseguia mandar como você faz você gera um link que é uma sala de reunião e manda pra pessoa manda pro profissional ele clicar nesse link e entra nos dois programas é assim você pode gerar uma senha ou não você que sabe eu não gero e vocês conversam ali ao vivo nas telinhas tá e você pode fazer a entrevista dessa forma inclusive você pode gravar essa entrevista se você quiser tá se você acha importante ou se você quer reassistir pra não perder nenhuma informação enfim eu faço ao vivo e já vou digitando na minha E.T. então eu não assisto de novo porque eu não gosto de retrabalho tá então o trabalhador vai me falando eu já vou digitando nos campos da minha E.T. referente ao que ele tá me falando durante a entrevista tá e já vou colocando pra minha E.T. já ficar ali estruturada com as informações do trabalhador terceiro ponto coleta tá vamos falar das coletas de foto de vídeo na pandemia você não vai na casa do trabalhador tá durante a sua análise ergonômica do trabalho você não vai é um risco desnecessário fazer porque principalmente o teletrabalho que são situações geralmente conhecidas já por nós que trabalhamos com isso as atividades feitas no teletrabalho não tem a menor necessidade de você ir na casa da pessoa principalmente no meio de uma pandemia então como que você pode fazer pra receber e ter acesso a fotos e vídeos desse ambiente de trabalho pra sua análise ergonômica do trabalho outra dica gratuita faz um formulário no Google Forms Forms de formulário né Google F O R M S Forms tá faz um formulário no Google Forms Nesse formulário além de você poder fazer várias perguntas que ele preenche antes da tua entrevista por exemplo pra você já ter um panorama geral daquele trabalhador daquele home office você pode colocar um campo de anexar fotos e vídeos tá você precisa configurar pra você ter lá o trabalhador pode enviar até um gigabyte por exemplo se você não configurar isso ele pode deixar liberado menos e daí ele não consegue subir tudo que ele registrou e fotografou então você pode nesse formulário mesmo já orientar como tem que ser as fotos e os vídeos que você faz da sua preferência conforme a forma que você já trabalha nesse formulário você já pode colocar no cabeçalho uma orientação de como fazer essa coleta e o trabalhador registra as fotos registra as filmagens pode ser áudios contando alguma coisa o que lhe incomoda mais o que prejudica desconfortos o que ele gosta enfim no seu teletrabalho no seu home office e anexar nesse formulário é muito importante fazer dessa forma porque fica registrada a data e a hora que o trabalhador enviou fica registrado que foi ele que te enviou com o e-mail dele salvo você não perde isso porque fica na nuvem então ah vai me entregar um pendrive não dá pode se contaminar você pode perder esse arquivo se você fez um formulário no Google fica salvo na nuvem automaticamente todas essas informações então você não perde você não enfim é muito positivo por conta disso tem o registro da data e hora que é importante porque análise ergonômica geralmente a gente trabalha com prazos então a gente vai depender também dos prazos que os funcionários se adequem e respeitem para enviar para a gente em tempo hábil essas informações para a gente concluir a nossa análise então a gente não pode ser prejudicado de repente se um funcionário não mandou em tempo hábil essas imagens vídeos dessa coleta física para você fazer outra análise então o Google Forms é a melhor opção para se fazer tá um quarto ponto importante é a coleta de medidas né então na nossa análise ergonômica a gente sempre precisa fazer as medidas dos mobiliários dos equipamentos da cadeira mesa tem regulagem não tem medidas do espaço físico do layout está ok como que você pode fazer isso de novo você não vai na casa do profissional do trabalhador porque a pandemia não deixa não precisa se arriscar de se contaminar à toa ou contaminar alguém como que você pode fazer você pode criar os seus formulários de coleta num simples áudio de whatsapp de um minuto você consegue orientar como que ele preenche esse formulário e ele vai medir com uma trena com uma fita métrica que ele tem em casa enfim é uma trena uma fita métrica é dois reais né se a pessoa não tem é muito tranquilo de comprar ou a empresa fornece mas assim faz um roteiro de coleta e pede para ele coletar então eu já tenho os meus roteiros de coleta por exemplo os meus alunos podem e devem utilizar que é completinho com todas as medidas que eu preciso para analisar um trabalho com computador mesa, cadeira né mouse enfim administrativo se você não tem o teu roteiro de coleta ainda elabora o seu roteiro de coleta agora é um excelente momento para você elaborar para você não esquecer de nada quando você for analisar e para o trabalhador ser orientado da melhor forma possível e não esquecer de coletar nada também tá e o quinto ponto é análise ambiental como a gente não está podendo ir nas casas das pessoas para fazer análise ergonômica do home office na casa delas análise ambiental ela vai ser o que qualitativa ou seja você vai abordar sobre isso na sua ET sim só que você não vai ter a quantificação nos equipamentos de medição ambiental você vai perguntar como é o barulho da sua casa como é a iluminação onde você está trabalhando como é a temperatura onde você está trabalhando e assim por diante e da mesma forma que a sua entrevista que a sua seu levantamento e análise vai ser subjetivo qualitativo as suas recomendações de melhoria vão encaminhar para recomendações para dicas mais simples porque não tem como eu falar trabalhador você precisa alcançar 500 lux ele não sabe nem o que é isso ele não tem a menor obrigação de saber o que é isso mas eu vou orientar trabalhador abre a janela se está escuro abre a cortina se está escuro tem uma luminária adicional se não tiver uma luminária adicional e for muito escuro a empresa precisa fornecer uma lâmpada mais forte ou uma luminária adicional de mesa por exemplo tem muito barulho o trabalhador fecha a janela para reduzir o barulho fecha a porta para reduzir o barulho ai está muito quente o trabalhador tem um ventilador consegue abrir a janela que não entre muito ruído mora num local tranquilo então assim como a análise ambiental vai ser subjetiva qualitativa as nossas orientações não são tão complexas porque a gente não tem todas as informações então são essas orientações mais simples tá sobre o treinamento ergonômico eu fiz uma aula uma live só sobre isso uma hora falando só sobre isso então eu também vou enviar no meu canal Luta Elegre essa aula para quem quiser assistir vou colocar aqui nos stories acho que é melhor que não vai dar tempo de falar sobre isso eu vou falar que nessa aula eu já falei só sobre o treinamento como você faz o que você precisa o que você usa dicas do que eu já usei funcionam super bem para um treinamento ergonômico muito bom depois da sua ET as suas propostas você tem que fazer as propostas de melhorias ergonômicas de melhorias ergonômicas de acordo com o que você encontrou naquele home office então se foi relacionada organização do trabalho ritmo falta de pausa iluminação inadequada local barulhento não tem uma cadeira ergonômica não tem uma mesa adequada não tem um suporte monitor vai variar de acordo com o que você encontrou é mais psicossocial cognitivo é bacana implementar alguma medida de controle algum exercício físico algum exercício de descompressão pausas regulares meditação yoga o que você vai ou eliminar a causa raiz se tiver como eliminar desse fator psicossocial cognitivo que está agravando então você vai fazer as recomendações de melhoria de acordo com o que você encontrou naquele home office não existe receita de bolo por exemplo aqui no meu home office a única coisa que eu precisaria era de uma mesa com uma profundidade maior então qual é a recomendação relacionada a isso agora existem home offices que vai precisar de 10 recomendações de melhoria porque está completamente errado vai variar de cada um para cada um e para finalizar a ET vai ser entregue de forma digital com assinatura com certificado digital caso você já utilize entre em vigor ano que vem a exigência do certificado digital mas eu já utilizo alguns alunos já utilizam também e a implementação dessas melhorias que você sugeriu também vai ser a distância então você pode utilizar dos mesmos recursos envia um formulário com as fotos novas com as adequações orienta da melhor forma o que comprar por que comprar onde comprar se for necessário comprar alguma coisa e que mais e fazer a atualização dessa análise então fez a recomendação implementou eliminou aquele risco para o home office atualiza essa ET envia para a empresa de novo de forma digital para ter esse histórico é obrigatório a empresa fornecer esses equipamentos sim se o trabalhador ele ainda não tiver os equipamentos por exemplo eu tenho todos os meus equipamentos eu não preciso que a empresa me forneça mas se o trabalhador não tem a empresa tem que fornecer ou fornecer ou pedir para ele comprar e reembolsar ele só que o que acontece como a gente conversou nem todas as pessoas sabem qual é o melhor de ser comprado quais são as especificações o que precisa então o ideal é que a empresa comprasse com o auxílio de um profissional da ergonomia e entregasse para os trabalhadores o correto já porque se o trabalhador comprou errado a empresa reembolsou ela também tem culpa nisso porque não orientou controle da jornada em quantidade de horas com os filhos em casa o funcionário pode realizar aí cortou não entendi mas assim existe formas de você controlar a carga horária da jornada mesmo o funcionário fazendo alguma outra atividade em casa porque a gente sabe que com as crianças sem escola óbvio que o trabalhador que tem filhos ele não consegue sentar aqui ficar oito horas sem fazer outras coisas mas você pode fazer um diário de bordo onde você consegue no Excel simples mesmo ou tem aplicativos e softwares para isso você consegue registrar estou trabalhando neste período não estou trabalhando né e computar essas horas mas esse tipo de controle ele tem que ser feito mais para evitar que o trabalhador trabalhe em excesso entendeu então chegou lá deu as oito horas volta amanhã entende então entre ele poder fazer gestão do horário melhor para ele tem muitas pessoas revezando marido cuida dos filhos a esposa trabalha a esposa cuida dos filhos o marido trabalha então tem que ter uma certa flexibilidade mas esse controle tem que ser feito para não extrapolar o número de horas trabalhadas né em todos os casos a análise deve ser online não só no trabalho em teleatendimento tá porque as empresas que tem os trabalhadores trabalhando lá na sede delas na linha no posto no setor não tem como ser online realmente mas no no meio de uma pandemia trabalha em home office eu não vou fazer presencial de forma nenhuma não tem porquê eu me exponho em alguns clientes sim por quê? porque tem que ir lá eu não vou conseguir analisar uma linha de produção à distância muito difícil isso mas se eu tenho a possibilidade de fazer a ET online eu vou fazer não é que ela deve ser pra mim ela deve ser porque eu não vou me arriscar me contaminar ou levar o vírus pra alguém que tem criança em casa então sem dúvidas análise ergonômica de home office enquanto tiver a pandemia eu vou fazer online não é que ela deva ser feita online a Débora vai fazer online e após a pandemia normal você pode sim ir na casa das pessoas como pode não ir isso é um acordo entre você o trabalhador e a empresa e o teu orçamento o teu contrato de AET tá e as empresas que ignoraram essa nota técnica existe alguma fiscalização em relação a isso as fiscalizações FAB elas não pararam os auditores fiscais do trabalho muito pelo contrário eles estão trabalhando muito além disso mas a gente sabe mesmo sem a pandemia com os trabalhadores nas empresas fisicamente a fiscalização ela nunca conseguiu abranger 100% e nunca vai conseguir da mesma forma se aplica pro teleatendimento ela nunca vai conseguir abranger 100% mas as fiscalizações auditorias elas acontecem normalmente tá elas não pararam na pandemia elas só aumentaram na verdade porque além dos riscos já existentes agora tem o risco biológico e o risco ergonômico em home office então tem sim fiscalização em relação a isso elas nunca pararam tá você tem alguma orientação de onde comprar os equipamentos adequados? sim todos os equipamentos que eu uso equipamentos ergonômicos e os que eu recomendo para os meus clientes é da resolve ergonomia então se você buscar no Instagram resolve ergonomia você já consegue encontrar eles de forma bem fácil eles vendem online para todo o Brasil Lúcia acredito que controle de ruídos não será fácil de realizar então eu vou dar o exemplo do que eu faço aqui em casa tem ruído porque eu moro do lado da avenida mais movimentada da minha cidade tá mais movimentada sem sombra de dúvidas na verdade é um cruzamento das duas mais movimentadas eu moro na esquina eu não consegui ver isso antes porque o corretor não parava de falar e eu não consegui ficar em silêncio aqui dentro para ouvir o ruído eu até falava meu Deus para de falar eu preciso saber se tem ruído e eu não tive essa possibilidade no dia e o que eu faço? eu fecho todas as janelas eu coloco meu fone de ouvido e eu escuto músicas relaxantes para trabalhar e aí o ruído ele fica eu não escuto o ruído então assim você não vai conseguir controlar a emissão do ruído mas você pode controlar o quanto de ruído o trabalhador escuta então pode trabalhar de protetor se for muito ruidoso se tiver criança enfim né a gente tem que se adequar com o que a gente tem né fui orçar para fazer a janela dupla foi bem cara oferecer a ET não exigiria qualificação ou curso a possibilidade de fazer os ajustes para fazer a ET tem que ser qualificado não é qualquer pessoa que faz não sei se foi essa sua pergunta não sei se foi essa sua dúvida mas sim o profissional que realiza análise ergonômica do trabalho ele tem que ser muito bem qualificado ele tem que sim ter feito cursos de como fazer análise ergonômica sim tá com certeza sem dúvidas não sei se foi essa sua dúvida mas há empresas fazendo alternância entre os trabalhadores uma semana em home office isso eu acho bacana sabe porque você ficar uma semana em home office e uma semana na empresa ou em outra frequência eu acho que dá uma quebra muito bacana né para você não não se sobrecarregar eu vejo por mim assim estou trabalhando muito em home office mês que vem vou começar uma ET e eu estou assim agradecendo porque é uma forma disso aí lógico com todos os cuidados mas essa alternância que o ergonomista tem disso uma parte a gente fica no cliente outra parte a gente fica no computador seja home office seja escritório enfim e é muito importante a gente que ficou muito tempo só em casa a gente está vendo os efeitos negativos disso né então ter a possibilidade de sair lógico com todos os cuidados e se puder ficar em casa mas ter essa alternância é bacana não sei muito para pandemia mas para a saúde mental e física é muito muito importante Jennifer como cobraria em visita em cada home office você é minha aluna então eu te peço por favor envia essa pergunta lá na mentoria para novos negócios em ergonomia porque vocês sabem que eu não abro valores que eu cobro na minha empresa para o público externo só para quem é aluna da mentoria por motivos óbvios então te peço essa gentileza por favor que lá a gente fala sobre isso gente não acredito zerei tinha dezenas de perguntas zerei olha só como foi bom o o instagram liberar para mim passar de uma hora estou muito feliz nem sei porquê mas ele está liberando então gente é isso espero que vocês tenham gostado espero vê-los novos lives a gente faz toda semana sempre em segunda e cinco até hoje eu falei uma vez pode ser que tenham novos imprevistos mas a princípio sempre nessa data vou sair da live vou para o telegram enviar o que eu prometi para vocês está a nota técnica na íntegra para vocês lerem e eu espero que tenha ajudado que tenha dado uma clareada no caminho de vocês para fazer esse trabalho mais que necessário agora tá porque essa demanda veio e veio para ficar não vai ser passageira não vai acabar logo então assim se preparem né se puder revejam a aula tá essa aula para anotar leiam a nota técnica enfim porque esse trabalho vai ser muito muito grande principalmente depois dessa nota tá gente obrigada obrigada a todos vocês pela companhia mais uma vez o link do meu canal no telegram está no meu perfil é só entrar lá e a gente se vê na próxima aula um beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto